O Jockey Club é outra edificação Art Deco, é tipicamente Art Deco. E depois, pelo uso que foi dado, não só para as corridas de cavalo, então ter aquela arquibancada, não só pelas festas que são feitas lá dentro, não só do Jockey Club mesmo, mas também porque é um espaço alugado. Mas é um edifício que está muito bem conservado e é um edifício que tem uma série de obras de arte dentro, todos ligados à questão dos cavalos, então tem muita obra de arte lá dentro. E é uma arquitetura que é muito vazada, apesar de ser uma arquitetura toda sólida, ela tem grandes vãos transparentes de janelas, e depois está localizado na beira do Rio Pinheiros, voltada, arquibancada voltada para a cidade, então é onde a gente vê não só a cobertura, como todo o gramado da pista, e a gente vê do outro lado os edifícios do outro lado do Rio Pinheiros, mas também a gente vê o restante da cidade. Então é um local que tem uma validade não só por sua arquitetura, mas também pelas vistas que proporciona. E aí Obrigado.